Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à revisão final de matemática para o concurso da PEMERG com o método MPP. Repete aí na sua casa, para cima deles, é isso mesmo, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. E a finalidade, já indo direto ao ponto, a finalidade dessa revisão é deixá-los de cara para o gol. É isso mesmo, para domingo você decolar e ser aprovado na prova da PEMERG. Mas eu sei que você já está com aqueles pensamentos negativos. Eu sei disso, que você está com aquela pulguinha atrás da orelha. Mas, Marcão, mas isso é possível? Mas isso é possível? Aprender aí nessa reta final e detonar no domingo a prova da PEMERG? Mas isso é possível? Família, é totalmente possível. Desde que você tenha acesso à tríade do método MPP, como o nosso aluno Robert Damasceno teve. E olha esse relato que ele enviou para a gente, né? Olha que legal. É aquele motivacional para a gente começar a nossa revisão com o pé direito. Vamos lá. Fala, família MPP. Indo direto ao ponto, ó. Pensa numa pessoa totalmente sem afinidade com raciocínio lógico e matemática, multiplicado por 100. Sim, sou eu. Galera, eu sempre fui ruim em exatas e me prejudicava bastante nos concursos. Até adquirir o material do MPP para o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Eu consegui fazer 7 de 10. Uma eu realmente não sabia. E as outras duas, eu deixei o inimigo agir. Mas alguém pode falar, você está feliz acertando 7 de 10? Sim, eu saí do zero, do zero, do absoluto zero, de não saber absolutamente nada. Em pouco tempo de preparação, consegui isso. Em geral, minha nota foi 46 de 50. O que está me deixando entre os primeiros para a próxima fase. Se não fosse o MPP, essa nota estaria bem mais baixa. Obrigado, Marcão, Renato e toda a equipe. Vocês são feras. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Robert Damasceno. Então, o método funciona. Por isso que nós falamos. Apenas siga o método. Apenas siga a tríade do método MPP. Mas Marcão, que parada é essa? Tríade do método MPP. Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método. E fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática em apenas cinco semanas. mesmo que você não tenha base ou bloqueio em matemática. Então, em cinco semanas, é o prazo mínimo que a gente dá para a galera que comprou o curso da PEMERJ, que estudou pelo curso teórico com a gente. Então, com certeza, o cara que se dedicou, em cinco semanas, ele conseguiu ali decolar. Conseguiu aprender a matemática da forma correta para chegar na hora da prova e não dar mole. O nosso curso, quem comprou o nosso curso PEMERJ sabe muito bem do que eu estou falando. O curso é um curso sensacional e, cara, quem estudou ali no curso, com certeza, Domingão vai decolar. Por que vai decolar? Por causa dessas três simples técnicas. Primeira técnica do método MPP é o método 250 ou método das marcações. Para que serve o método 250? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Então, a primeira coisa que nós ensinamos para os nossos alunos é interpretar. e você interpretando a questão de forma correta, você já está aí com metade do exercício. Por isso que o nome é método 250. Ah, Marcão, entendi. São etapas, né? Exatamente. Então, a primeira etapa é interpretar. Qual seria a próxima etapa, agoniado? Resolver. Então, com a segunda técnica, que é a segunda etapa da nossa metodologia de ensino, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Com a técnica R, resumindo a parada, você vai aprender as malandragens de prova. O que significa o R? Quem sabe ajuda. Coloca aí no bate-papo. Quem sabe ajuda. O que significa esse R? Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Estudar, revisar e exercitar. Então, é um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, num curto prazo de tempo, você já vai estar arrebentando. E a terceira e última técnica, que é o nosso diferencial, é a prática. Aprender mais na prática do que na teoria. É a técnica 20-80. 20% de teoria e 80% de exercício. Então, o guerreiro que seguiu o método direitinho, com certeza, domingão, vai ser o dia da aprovação. Então, família, está aí a tríade do método MPP. As três simples técnicas que regem o nosso método. Agora que você já sabe, eu sei que você já está agoniado, já está fazendo malcriação aí no chat. Começa logo, Marcão. Vida militar tem que ter paciência, cara. Não é sempre na hora que a gente quer, não. Já fui militar, já fui da escola de oficiais da marinha, já fui sargento da aeronáutica. Então, eu sei como funciona essa vida militar. Então, a primeira coisa é você ter paciência. Ter paciência. Paciência é a palavra. Ainda mais você que vai chegar lá novinho, vai achar que o lance é pegar arma, carteira. Cara, bota uma coisa na tua cabeça. Servir e proteger. Essa vai ser a sua função. Servir e proteger. Não entra nessa não de carteirada, botar a pistolinha ali e tal. Não vai nessa não, porque você vai se afundar. O lema é esse. Servir e proteger. Então, família, vamos lá. Sem lesco lesco, agora é de verdade. Revisão final. Primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A razão entre o número de candidatos aprovados e o número de candidatos reprovados no concurso é de 3 para 14. 840 candidatos foram reprovados no concurso. Então, o total de candidatos que fizeram o concurso foi... Então, vamos lá. Então, interpretando aqui a questão, identificamos a palavra-chave. Identificamos aqui uma palavra-chave, a palavra razão. Então, a galera que já nos acompanha já sabe o bizu, né? Então, aqui é um tipo de probleminha que dá a razão. É o tipo de probleminha que dá a razão. Palavra mágica. Razão. E nesse probleminha que dá a razão, ele está querendo o quê? Está querendo o número de aprovados? Está querendo o número de reprovados? Não. Ele está querendo saber o total de candidatos que fizeram o concurso. Primeira etapa, ok. Já interpretei. Já identifiquei o assunto. E já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso. Então, de tantos nossos alunos aplicarem a técnica R, o cara já memorizou o mantra MPP. Qual é o mantra MPP para resolver uma questão que dá a razão? Bom, vamos lá. Repete aí na sua casa. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Agora é só organizar aqui as ideias e partir para o abraço. Vamos lá. O que ele forneceu para a gente? Ele forneceu para a gente o número de reprovados. Ele falou que nesse concurso teve 840 reprovados. E forneceu para a gente a razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Então, a razão é entre quem? Entre o número de candidatos aprovados e o número de candidatos reprovados. Então, vai ficar como aqui? Vai ficar A sobre R, aprovado sobre reprovado, A sobre R. Isso é igual a 3 sobre 14. Então, está aí a razão. A sobre R é igual a 3 sobre 14. Questão que dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, A é igual a 3K e R é igual a 14K. Cuidado! Ele está me dando ali o número de reprovado. Não é o total. Ele está me dando o número de reprovado. Então, se ele está me dando o número de reprovado, como é que eu vou montar ali? Vai ficar 14K, que é o número de reprovados. Isso tem que ser igual a 840. Pegadinha. Então, K é igual a 840, divididos por 14. 840, divididos por 14, vai dar 60. Então, esse é o valor do K. O aluno que não presta atenção, ele vai somar e vai igualar. Só que ali não é para somar. Ali é para pegar o 14K e igualar 840. Por quê? Porque Deus quis. Não, porque está escrito ali no problema. Método do I50. Ele falou, 840 candidatos foram reprovados. Então, através dessa informação, dos reprovados, eu encontrei o valor do K. Se eu tenho o K, eu tenho tudo. Como ele está pedindo o total, o que o antigão vai fazer? Vai somar. 3 mais 14 vai dar quanto? 17. 17 o quê? K. 17 vezes 60. Isso aí vai dar 1.020. Então, a quantidade de candidatos, 1.020. Garbarito, letra C, de churrascão da aprovação. Então, a primeira questão foi para a conta. Ibad gosta muito desse tipo de questão. Então, já fica ligado nesse probleminha de razão. Porque você não pode, com o método MPP, você não pode nem sonhar em errar uma questão dessa. Legal? Vamos lá. Próxima questão na tela. Cuchilou cachimbucá, hein? Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ao ser questionado quanto ao número de motoristas abordados durante uma operação de blitz da Lei Seca, O comandante informou ao repórter. Hoje foram abordados 70 condutores, dos quais 18 foram autuados por dirigir sem habilitação, 22 foram autuados por alcoolemia e 12 foram autuados pelas duas infrações simultaneamente. Considerando que essa situação hipotética, considerando-se que, nessa situação hipotética, apenas essas duas infrações foram observadas, é correto afirmar que o número de condutores não autuados foi igual. Então, vamos lá. Galera que já nos acompanha, aluno MPP, analisando aqui essa questão, qual é o assunto desse probleminha? Vamos lá. Vou te dar aqui alguns segundos. Ó. Ideia de interseção. Né? Ideia de interseção. E ideia de coleta de informação. Né? Ideia de pesquisa. Coleta de informação. Né? Interseção. E pesquisa. Pô. Ingredientes, né? Ó. Já identifiquei. Se não é voodoo, né? É bizu. O que é bizu? É uma dica muito legal. Então, interseção. Ideia de interseção. Associada à ideia de pesquisa. Né? Ideia de relatório. Cara, esse é um probleminha sobre conjuntos. São os ingredientes necessários para eu identificar que é o probleminha sobre conjuntos. Tá? Tá aqui, ó. Interseção, ó. Duas infrações simultaneamente. Então, ideia de interseção. Probleminha. Conjunto. Técnica R. Técnica R. Vamos lá. Técnica R. Para resolver um probleminha sobre conjuntos, qual é o bizu? Tem que usar o diagrama. Tem que usar os diagramas. Então, vamos lá. Vamos montar aqui os diagramas. No caso aqui, seria para dois, né? Porque é a galera sem habilitação. E a galera com alcoolemia. Habilitação e alcoolemia. Então, o desenho dando um chabum aqui na caneta, hein? É o inimigo entrando aqui na nossa aula. Então, vamos lá. Sem habilitação e alcoolemia. Total de quantas pessoas? O relatório, a pesquisa tem quantas pessoas? 70. Então, vamos lá. Esse tipo de probleminha de conjuntos, a gente sempre começa pela interseção. Por quê? Para não contar a mesma coisa mais de uma vez. Então, olhando aqui, 12 foram autuados pelas duas. Então, aqui vai ficar 12. 22. 22. Alcoolemia. Então, é tudo no desenho. Preste atenção, bebê. Para não ficar chorando. Não chora não, bebê. O desenho é esse aqui. Alcoolemia. É tudo aquilo ali. Só que já tem 12 ali dentro. Então, esse espaço em branco, que é apenas alcoolemia, vai ser 22 menos 12. Isso daí vai dar quanto? 10. Então, apenas alcoolemia seria 10. Agora, vamos lá. Tudo lindo, hein? Tudo lindo, hein? Olha a malcriação. Vamos lá. Sem habilitação. Seria isso tudo aqui. Seria essa galera aqui. Só que já tem 12 ali dentro. É visual. Só que sem habilitação, 18. Só que já tem 12 ali dentro. Então, apenas, né, galera aqui. Apenas, somente sem habilitação. Seria 18 menos 12. E vai dar 6. Aí, vamos lá. Qual é o maior erro que as pessoas cometem aqui? Nesse tipo de questão. O aluno mata as pessoas. Por quê? Com certeza tem uma galera que não foi autuada. Que é exatamente a pergunta do problema. Então, se eu somar tudo aqui, ó. Vai dar quanto? Vamos lá. 6 mais 12. Vai dar 18. 18 mais 10. Vai dar 28. Então, do lado de fora vai ser 70 menos 28. E vai dar 42. Então, 42 pessoas não foram autuadas. Gabarito, letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Quem está curtindo a aula, dá um grito aí, ó. Eu? Vamos lá. Aqui é só fiar o facão, cara. Aqui é confiar. Você tem que confiar no Bisu. Você tem que confiar no Bisu. Anota os assuntos, porque são assuntos recorrentes da Banco Ibade e tem grande chance de cair na tua prova. Claro que não vai cair a mesma questão, mas a mesma ideia. Com certeza vai ter alguma coisa com a mesma ideia, uma questão parecida e, principalmente, o assunto. Então, pega esses assuntos e vai batendo neles até o dia da prova, que é domingo. Legal? Então, vamos lá. Já deixa o likezinho aí, que isso é muito importante para a gente. E vamos que vamos. Para cima deles. Olha aí, ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Um quartel com 60 militares e alimentação suficiente para o mês. Nesse momento, são liberados 15 militares. Por quanto tempo durará essa quantidade de alimentação com os militares restantes no quartel? Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, está rolando uma comparação. Para saber a quantidade, para saber o tempo que durará essa quantidade de alimentação para os militares restantes, para saber esse tempo, eu vou ter que comparar as grandezas. Melhorei a parada. Para saber esse tempo, eu preciso comparar as grandezas. E quando eu comparo grandezas, o probleminha, a questão é de regras de três. Comparou, regras de três. E para fazer uma questão de regras de três simples, que é o que está no nosso edital, nós vamos utilizar aqui a regra dos sinais. É mais um bizu do método MPP. Ah, Marcão, o tio Euclides faz um negócio de seta, né? De jeito tradicional. Seta para cima, seta para baixo. Inverte aqui, soma ali. Pode parar. Aqui a gente não vai fazer nada disso. Aqui é o método MPP. É o método que vai te aprovar. Então, a primeira coisa que você tem que se ligar é na regra dos sinais. Se os sinais forem iguais, você multiplica cruzado. Se os sinais forem diferentes, você multiplica em linha. Legal? Então, vamos lá. 60 militares, essa é a realidade do quarto. 60 militares e comida para um mês, ou seja, comida para 30 dias. Só que 15 militares foram liberados. Então, restou. Quantos restaram? 45. A pergunta é, quanto tempo vai durar a comida? Com 60, a comida durava 30. Como liberou 15, agora tem 45. Com 45, a comida vai durar quanto tempo? Aí, vamos lá. Uma coisa é certa. Eu tenho menos pessoas se alimentando. Qual é a lógica? Se eu tenho menos pessoas se alimentando, com certeza a comida vai durar mais dias. Pergunta aos senhores, para ganhar o visto, para ganhar o 10 do tio Marcão, para você arrebentar domingo. Sinais iguais ou diferentes? Coloca aí no bate-papo. Sinais iguais ou diferentes? Pô, Marcão. Sinais diferentes. Se os sinais são diferentes, vou multiplicar cruzado ou vou multiplicar em linha? Vou multiplicar em linha. Aí, é só correr para o braço. Vou multiplicar em linha. 45 vezes x é igual a 60 vezes 30. x vai ser igual a 60 vezes 30, dividido por 45. Aí, o bebê vai chorar. Aí, o bebê vai chorar. Por quê? Eu vou simplificar aquilo ali. Para os tarados por conta, aquilo ali é um prato cheio. Mas, como eu não sou tarado por conta, de uma forma muito tranquila, eu vou simplificar. Eu vou abrir o 45. Visãozinha, Thundercat, Row, além do alcance. Ó, quem é o 45? Pô, 45 é a mesma coisa que 3 vezes 15. Eu não poderia pensar dessa maneira? Poderia. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar o facão. Ó, pô, pô, vai dar quanto? 20. Pô, pô, vai dar quanto? 2. 20 vezes 2, vai dar quanto? 40. Então, a comida vai durar 40 dias. Ou seja, vai durar mais dias. Então, cabarito, letra A. Preciso nem falar que esse assunto vai cair na tua prova, né? Regra de 3 é um assunto que vai cair na tua prova. Então, família, vamos lá. Cuchilou, cachimbo cai, ó. Próxima questão na tela. Vamos lá. Método 250 neles, ó, repetição. Em um grupo de 218 soldados, 147 são do sexo masculino. 71 do sexo feminino. Para um treinamento, esses 218 soldados são agrupados aleatoriamente, formando 109 pares de soldados. Sabe-se que, exatamente, 21 pares tem dois soldados do sexo masculino. O número de pares de soldados que tem dois soldados do sexo masculino é... Então, família, aqui é uma questãozinha que envolve operações matemáticas básicas. E para resolver uma questãozinha que envolve operações matemáticas básicas, sendo muito sincero, tá? O aluno tem que saber fazer a continha. O aluno tem que saber fazer a continha. Ó, continha neles. Olha lá. Organização é tudo. Ramificar para organizar, ó. Vou usar a técnica da ramificação aqui, ó. Segundo problema, né? Ele formou ali 109 pares. Aí, desses 109 pares, eu vou ramificar. Por quê? Tem mulher com mulher, homem com mulher e homem com homem. Olha como a ramificação já clareou tudo no problema. É ramificar para organizar, ó. Aí, ele me dá uma informação importante. Ele fala no problema que formou 21 pares que tem dois soldados do sexo feminino. Ou seja, mulher com mulher. Então, aqui eu já tenho 21 pares. Aí, o aluno tem que ser malandro. Pô, 21 pares. Então, com certeza ali tem 42 mulheres. Sim ou não? Pelo amor de Deus, hein? Vou ter que orar por você, hein? Pares, dupla. Então, 21 duplas. Então, eu tenho ali 42 mulheres. Qual é o total de mulheres? 71. 71. Então, sobraram quantas mulheres? 71 menos... 71 menos... 42. É isso? Olha o inimigo querendo agir. 21 pares. Então, pares é uma coisa, tá? 21 pares. Né? Transformando isso em mulheres. Quantas mulheres? 42. Então, quantas mulheres sobraram? 71 menos 42. Isso daí vai dar 29. Sobraram 29 mulheres. Aí, o que que vai acontecer com essas 29 mulheres? Né? Vai morrer? Vai matar? Vai matar? Não. Essas 29 mulheres vão formar pares. Ó, tá formando pares. Essas 29 mulheres vão se juntar com 29 homens. Né? E vai formar ali 29 pares homem com mulher. Né? Ó, mulher com mulher. Homem com mulher. Então, agora eu formei 29 pares. Né? Ali eu tenho 29 mulheres e 29 homens. Aí eu vou usar o raciocínio análogo. Pô, qual é o total de homens? 147. 147. Eu já utilizei aqui 29. Então, 147 menos 29. 147 menos 29 não. Aqui eu já caí na resposta. Não preciso nem achar a quantidade de homens. Aqui eu acho a quantidade de pares, pô. É só fazer aqui. Pô, garotei. 21 mais 29 vai dar 50. Então, quantos pares sobraram homem com homem? Vai ser 109 menos 50. Burrão. 109 menos 50 vai dar 59. Beleza? Estão olhando ali. Gabarito. Letra. Bravo! Então, questãozinha de raciocínio, né? Questãozinha de raciocínio. Legal? Questãozinha não é difícil, mas se o cara não tivesse ali o raciocínio lógico da parada, ele ia errar. Vamos lá. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Em um escritório de advocacia, há 30 funcionários no total. Sabendo que a quantidade de mulheres excede a quantidade de homens em 8, o número de mulheres em relação ao número total de funcionários corresponde a... Então, aqui é um probleminha clássico envolvendo equações. É um probleminha clássico envolvendo equações. E para resolver esse tipo de problema, envolvendo equações, nós vamos utilizar aqui a técnica TTE. O que significa TTE? Transformando textos em equações, né? Qual momento surge a equação? Quando a gente passar do português para a matemática, do texto para a matemática. É aí que entra a equação. A primeira equação que eu vou formar já está aqui, ó. Ele fala que tem 30 funcionários no total. Então, homens mais mulheres tem que ser igual a 30. Montei a minha primeira equação. H mais M tem que ser igual a 30. Aí entra um pouquinho de interpretação também, ó. Excede. Exceder é a mesma coisa que diferença. Quando ele falaria que o número de mulheres excede o número de homens em 8. Isso aqui é a diferença, né? Ou seja, M menos H é igual a 8. Então, o que aconteceu aqui? Eu montei um sisteminha, 2 por 2. Aí, irmão, é só correr para abraço. Porrada naibade, ó. Molezinha. Ó, vou cortar aqui, ó. Método da adição, ó. Pou, pou. Vai ficar 2M é igual a 38. M vai ser igual a 38 dividido por 2. Que vai dar 19. Então, eu tenho 19 mulheres. Como é que eu vou encontrar a quantidade de homens? Pô, pensa comigo. Tem 30 homens, né? Tem 30 homens. Tem 30 pessoas. Se 19 são mulheres, 30 menos 19 vai me dar o número de homens. O total é 30. Então, o número de homens seria o quê? 11. Beleza. Então, eu já tenho o número de mulheres e já tenho o número de homens. Agora, vamos lá. O que ele está pedindo no problema? Ele quer saber o número de mulheres em relação ao total de funcionários. Sempre que ele usar essa expressão em relação, na verdade, ele está pedindo para você fazer a razão. Tá? Em relação. Pô, em relação é sinônimo de razão. E razão nada mais é que uma divisão. Então, razão entre quem? Entre o número de mulheres, que é 19. E o total de funcionários, que é 30. Então, vai dar 19 e 30 avos. Qual é o nosso gabarito aqui? Letra A. Marca o B da vitória. E vai ser feliz. Quem está curtindo essa revisão, dá um grito aí, cara. Vamos lá. Quero ver aí. Eu. Vamos lá. Quem está curtindo, dá um grito aí. Vamos lá. Eu. Vamos lá. Para cima deles. Olha aí a próxima questão. Você vai gritando e a gente vai detonando aqui. Próxima questão na tela. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Um quadrado teve seu lado aumentado em 20%. Dessa forma, é possível inferir que sua área aumentou, hein? Cara, questãozinha batida. E Bade adora isso. Misturar geometria com porcentagem. Então, aqui é uma questãozinha de geometria sobre o assunto área. Ah, Marcão, como é que você sabe? Está aqui, ó. Área. Aí você está ouvindo vozes. Você começa a ficar maluco. A prova é domingo. Você está perdidão no baile. Está perturbando a galera aí no chat. Está à espera de um milagre. Então, presta atenção na aula, cara. Está igual um tarado anotando aí. Presta atenção, doidão. Vamos lá. Domingo é a prova. Aqui é só o filé, ó. Aqui é só afiar o facão. Se você se ligar, não ficar desesperado, você vai entender. Então, se liga, cara. Para de doideira. Ó, questãozinha de área. Técnica R. Para resolver uma questão de área, tem que saber a fórmula. Aí eu não vou ficar romantizando a matemática, não. Questão de área, tem que saber a fórmula. Aí, vamos lá. Formato da figura plana. É um quadrado. Tio Marcos, eu não sei o que é um quadrado. Vamos orar por você, irmão. Não tem jeito. Você não sabe o que é um quadrado, não tem jeito. Vamos lá. Não tem salvação. Essa alma já está perdida. Vamos embora. Está perdida. Olha aí. Só que ele não dá o valor. Falou em quadrado, não deu o valor, você vai chutar o 10. Você vai supor que o lado do quadrado vale 10. Ah, Marcão, por que o 10? Porque Deus quis, cara. Ele quer o seu bem. Anota aí. Quadrado não falou o valor. Você vai supor que é 10. Ponto. Tem mais tempo da gente ficar aqui de quiri, quiri, corococó. Aqui é só o filermo. Tem como. Tem como. Aí, vamos lá. Área do quadrado. Área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vai ser 10 ao quadrado. Quanto é que dá 10 ao quadrado? 100. Então, essa área seria, sei lá. Vamos botar uma unidade de medida aqui. 100 metros quadrados. Aí, ele jogou uma paradinha ali, ó. Jogou um veneninho ali, ó. Ele falou que aumentou o lado em 20%. 20% de 10, ó. Quanto é que dá isso daí, ó. Pou, pou, pou. Né? Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Pou, pou, pou. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Então, dois vezes um vai dar dois. Então, aumentou em duas unidades. Então, o novo quadrado, ele vai ter um lado maior. Né? Vai passar a ser, agora, 12 por 12. Por que 12, ô doidão? Porque era 10, né? Ó, 10. 10. Mais 2, vai dar quanto? 12. Então, era 10 por 10. Agora, é 12 por 12. E como é que a gente vai achar essa área, locão? Vai ser 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Aí, você já cai na resposta. Aumentou em 44 metros quadrados, que equivale a 44%. Então, gabarito, letra D. Então, acredito muito que caia uma questão dessa na tua prova. Tá? Uma questãozinha de áreas nesse estilo aí. Beleza? Vamos lá. Engole o choro e simbora. Sublinhar para interpretar. A metodô. Dois cinquenta neles. Alexandre queria comprar uma bicicleta, e Badi adora isso daqui, ó. Para o aniversário de 10 anos da filha. Foi a uma loja de brinquedos e viu que o preço era de 250 reais. E como achou muito caro, decidiu voltar na semana seguinte. Quando voltou à loja, ele observou que a bicicleta teve um desconto de 20. E ao comprar, ele ainda teve mais um desconto de 5, por pagar à vista. O preço total que ele pagou. Então, questãozinha batida de porcentagem, né? Já identifiquei, né? Zero trauma, né? Questãozinha batida de porcentagem. Questãozinha de porcentagem com dois aumentos sucessivos. Perdão. Com dois descontos sucessivos. Tá? Dois descontos sucessivos. Um de 20 e outro de 5. E você já está vacinado, né? A galera já está vacinada, né? Pô, questãozinha de porcentagem com dois descontos sucessivos. CVM neles. Ao invés de eu fazer ali o Hang Hang, né? Eu faço logo uma conta de uma vez. Não está errado o que você fez. Você pegou 250, aí tirou 20. Foi no Hang Hang. Aí, depois desse valor que teve, você tirou 5. Beleza. Só que aqui, eu vou fazer só uma conta. Por quê? Eu vou aplicar a técnica CVM. Você faz a continha, volta uma casa e multiplica. Vamos lá. CVM neles, ó. Um desconto de 20. Seguido de um desconto de 5. Equivale a um único desconto de. Então, vamos lá. Primeiro passo. Faz a continha. Menos 20 com menos 5. Vai dar menos 25. Fez a continha, volta uma casa. Só que quando você volta uma casa, né? Você vai mudar os valores. Ó. O 5 vai virar 0,5. E o 20 vai virar 2. Só que quando você volta uma casa, você multiplica esses novos valores. Então, menos 2 vezes menos 0,5. Isso daí vai dar 1. Vai dar mais 1. Então, menos 25 com mais 1. Vai dar menos 24%. Então, um desconto de 20. Seguido de um desconto de 5. Equivale a um único desconto de 24%. Agora sim. Eu vou achar o valor que ele pagou. Ó. É só eu pegar 24% de 250. Não tem dois zeros para cortar. Zero trauma. Qual é o bizu? Multiplica tudo. E volta duas casas, ó. Então, 24. Vezes 250 vai dar 6.000. Voltando duas casas, vai dar 60. Então, 24% de 250 é 60. Então, ele teve um descontaço. 250. Menos 60. Isso daí vai dar 190. Então, esse é o valor pago na loja pela bicicleta. Então, o gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Galera, mínimo que eu peço aí para vocês, hein. Uma aula dessa, né. Estou te dando só o filé para você arrebentar domingo. O que a gente pede aqui, cara, é só o seu likezinho. Dá um likezinho aí para a gente dar essa moral para o MPP. Tá? E eu sempre peço, né. Galera que já tem um conhecimento. Que já tem uma base. Ajuda o amiguinho, né. Às vezes o cara está perdido aí. Para você é uma dúvida boba, mas para o cara não. Então, vamos caminhar todo mundo junto. Ajuda aí o companheiro ou a companheira. Aqui já tem que ter esse espírito de corpo. Você vai ter que ter lá no Cefap. Legal? Servir e proteger. Legal? Vamos lá. Servir e proteger. Esse é o lema da PEMERJ aqui do nosso estado. Vamos lá. Próxima questão. Para cima deles. Olha aí, ó. Sublinhar para interpretar. A figura a seguir, desenhada fora de escala, é a representação de uma trilha de caminhada. O início da trilha é no ponto A, seguindo para o B, depois para o C, D e E. E, finalmente, termina chegando novamente no A. Os polígonos C, D, E, A, B, E são triângulos e retângulos. Os trechos AB, mede 3, B, C, 8, D, E, 5. Deixa eu sair dali para não cortar. E BE, 4. A pessoa que completar essa trilha terá percorrido uma distância em quilômetros de... Vamos lá, família. Mais uma questãozinha de geometria plana. Só que essa questãozinha de geometria plana envolve triângulo, né? Envolve um triângulo. Qual triângulo? Triângulo retângulo. É uma questãozinha sobre triângulo retângulo. E, quando falamos em triângulo retângulo, falamos em teorema de Pitágoras. Então, para resolver uma questão de triângulo retângulo, o que vem na cabeça do aluno? Teorema de Pitágoras. Só que aluno MPP é um aluno bisurado. Então, aluno MPP vai decorar os triângulos pitagóricos. Porque ele decorando os triângulos pitagóricos, ele não precisa fazer o teorema de Pitágoras. Então, está aqui, ó. Os triângulos que você tem que memorizar, ó. Três triângulozinhos aqui para você memorizar e não titubear na hora da prova. O primeiro deles é o mais tradicional. É o três... É o três... É o três... Deixa eu juntar aqui. É o três... Quatro... É o três... Quatro... E cinco... O outro... Já seria... Oito... Oito... É a síria aqui do celular. Oito... Quinze... Dezessete. O outro seria cinco... Doze... E treze. Dezessete. Então, para você ganhar tempo, tem que decorar esses caras aqui. Olha como a questão vai ficar ridícula. Ó. AB vale três, ó. AB vale três. BC vale oito. BC vale oito. DE vale cinco. DE vale cinco. E BE vale quatro. BE vale quatro. Então, aqui eu já tenho o primeiro triângulo. Ó. Três... Quatro. Três... Quatro. A hipotenusa só pode ser quanto? Cinco. Então, aqui é o triângulo pitagórico. Três, quatro e cinco. Ó. Agora eu vou acender o triângulo grandão. Para você se ligar, ó. Ó. O triângulo grandão. O triângulo grandão seria esse daqui, ó. Aí, se você analisar aqui, ó. Você tem outro pitagórico. Por quê? Quatro mais oito. Vai dar doze. Aí, você tem o triângulo pitagórico, ó. Doze... Ó. Doze... Cinco. Doze, cinco. Cinco. A hipotenusa só pode ser quanto? Treze. Doze, cinco e treze. Aí, acabou. Aí, é só seguir o caminho ali que ele determinou na questão, ó. Qual é o caminho que ele determinou ali na questão? Vamos lá. Dando chabum aqui na caneta. Ó. Ele sai do ponto A. Vai pro ponto B. Depois, ele vai pro C. Do C, ele vai pro D. Do D, ele vai pro E. Do D, ele vai pro E. E do E, ele vai pro A. Então, ele quer saber quanto ele percorreu. Então, vamos lá. Três. Mais oito. Mais oito. Mais treze. Mais cinco. Mais cinco. Isso aí vai dar quanto? Essa continha aí de padaria. Vamos lá. Três. Mais oito. Onze. Onze. Mais treze. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Mais cinco. Vinte e nove. Vinte e nove. Mais cinco. Trinta e quatro. Então, ele percorreu aí trinta e quatro quilômetros. Gabarito. Letra B. Legal? Então, falou em triângulo retângulo. Falou em triângulos pitagóricos. Tem que gravar os pitagóricos. Legal? Vamos lá. Cuxilou Caximbucay. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Em uma pesquisa realizada com duzentos e cinquenta guardas municipais, constatou-se que vinte por cento dos servidores possuem nível superior de formação. E que, entre estes graduados, quarenta por cento possuem alguma pós-graduação. Assim, caso seja sorteado um dos servidores participantes da pesquisa, qual é a probabilidade dessa pessoa ter uma pós-graduação? Então, não poderia faltar esse assunto na nossa aula, né? O assunto probabilidade, tá? E também pode cair probabilidade junto com conjunto, tá? Nada impede ele colocar uma questão de conjuntos e, dentro dessa questão de conjuntos, ele pedir a probabilidade. E, para resolver uma questão de probabilidade, tem que saber a fórmula. Qual é a fórmula da probabilidade? Pelo método MPP, probabilidade é o que eu quero sobre o total. Então, a primeira coisa aqui é o total. O que seria o total? Total é a quantidade de pessoas que participaram. Total de pessoas que participaram da pesquisa. Quantas pessoas participaram da pesquisa? Duzentos e cinquenta. Esse é o total. Agora, o que que eu quero? Eu quero que a pessoa sorteada seja uma pessoa que tenha pós-graduação. Então, agora eu tenho que ir atrás disso. A quantidade de pessoas que têm pós-graduação. Como é que eu vou encontrar isso? A primeira coisa é encontrar a galera que tem nível superior. Nível superior. Como é que eu vou encontrar? É só eu pegar vinte por cento de duzentos e cinquenta. Vinte por cento de duzentos e cinquenta. Qual é o bizu? Pou, pou, multiplica o que sobrou. Corta dois zeros e multiplica o que sobrou. Pou, pou, dois vezes vinte e cinco vai dar cinquenta. Então, eu sei que cinquenta pessoas têm nível superior. Agora, pós-graduado é quarenta por cento dos graduados. Então, eu tenho que pegar aqui quarenta por cento de cinquenta. Pou, pou, multiplica o que sobrou. Pou, pou, multiplica o que sobrou. Quatro vezes cinco vai dar vinte. Quarenta por cento de duzentos e cinquenta. Então, eu já sei que vinte pessoas têm pós-graduação. Então, agora, eu já consigo montar a fórmula, porque eu tenho os ingredientes. Total, duzentos e cinquenta. O que que eu quero? Eu quero uma pessoa que tenha pós-graduação. Então, o que que eu quero? Eu quero vinte, né? Eu quero vinte, dois, duzentos e cinquenta. Então, o que que eu quero? Pós-graduação. Vinte, vinte e duzentos e cinquenta. Aí, é só seguir a formulazinha e correr pro abraço. Vai ficar ali. A probabilidade é igual a vinte, que é o que eu quero, sobre duzentos e cinquenta, que é o total. Vou multiplicar por cem, pra passar pra porcentagem. Como é que vai ficar isso daqui, ó? Pou, pou. Organizando a bagunça, vai ficar duzentos, dividido por vinte e cinco. Duzentos dividido por vinte e cinco. Dividido isso por vinte e cinco, aí dá oito. Então, olhando ali, gabarito, letra B. Isso vai cair na minha prova? Vai cair, Marcão, com certeza. Vai cair probabilidade na tua prova. Legal? E pra finalizar a nossa revisão, coloquei aqui uma questãozinha de raciocínio lógico, que eu vi em várias provas da IBAD. Vamos lá. No CIOPS, existe o serviço de supervisor de turma. Ou seja, o oficial responsável pela fiscalização dos operadores que conduzem as ocorrências. Qual é o número de oficiais que tiram esse serviço para que pelo menos três façam aniversário no mesmo mês? Então, aqui é uma questãozinha sobre o princípio da casa dos pombos, que é o famoso teorema do azarado. Sempre que falar em aniversário, você vai lembrar do teorema do azarado, princípio da casa dos pombos. E pra resolver esse tipo de questão, você precisa do pior cenário. Ou seja, do pior dos casos. Aí, o que a gente fez aqui no MPP, pra essas questões de aniversário? A gente criou uma formulazinha que já te dá o cenário, que já te dá o pior dos casos, o pior cenário. E qual é a formulazinha sem embromação? Pelo menos, pelo menos x iguais. É igual ao número de meses do ano que multiplica x menos 1 mais 1. Aí, isso daqui já vai te dar a resposta. Então, eu quero que pelo menos três façam aniversário no mesmo dia. ou seja, pelo menos três iguais. Então, o x vale 3, né? Então, pelo menos três iguais vai ser igual ao número de meses do ano, que é 12, que multiplica 3 menos 1 mais 1. 12 vezes 2 mais 1. 24 mais 1 vai dar 25. Então, pra acontecer isso, três façam aniversário no mesmo dia, ou seja, três iguais. Tem que ter aí, no mínimo, pelo menos 25 oficiais. Então, gabarito, letra A, de aprovado na PMRs. E essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa revisão acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui essa revisão para o concurso da PMRs 2023. Fiz essa revisão com o maior carinho. Claro que não existe milagre, né? Mas eu acredito que essa aula vai te ajudar, porque eu concentrei aqui os principais assuntos que a banca organizadora gosta de cobrar. Não se assuste no dia da prova, né? Se te der aquela sensação que a questão vai ser anulada, porque é uma banca fanfarrona, não é uma banca legal. Com certeza, pode ter certeza disso. Vai ter questão anulada, vai ter questão anulada, porque é uma banca fanfarrona. Tá? A gente já fez uma análise, a gente sabe que é uma banca problemática. Então, isso vai acontecer. Então, já esteja preparado para tudo. Já vi que deu uma confusão no negócio de localidade, né? Colocar a pessoa longe do local dela ali. Enfim, já deu um problema nisso. Cara, vai dar problema, mas você tem que estar brindado. Então, pega esses assuntos, revisa. Se você tem o nosso curso teórico, vai lá e faça uma revisão para você chegar no dia grandão e arrebentar com a Ibate. Legal? Eu vou deixar aqui com vocês, deixa eu voltar aqui, para a galera, o nosso curso. Porque o vídeo vai ficar aí, com certeza vai ter aí outros concursos da Pemerge. E, cara, a antecipação, ela faz toda a diferença, né? A antecipação faz toda a diferença. Então, você que sonha em ser policial militar e já está pensando no próximo concurso, tá? Matricule-se, tá? Agora mesmo, já pensando no próximo. Porque esse aqui é o melhor curso de matemática para a Pemerge do Brasil. Porque olha o que nós oferecemos. Nós oferecemos um curso de matemática básica, um curso de matemática e um curso de língua portuguesa. Todos esses cursos completos, tá? E a nossa obrigação, suporte, tira dúvida do aluno. Esse é o nosso diferencial. Você não está sozinho, tá? Toda aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Tá aqui, ó. Cronograma de estudos, lista de reforço, e-book e cursos de exercícios da BankBad. Então, o valor, né? A quantia de padaria. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia brincando aí por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33,82. Ou, Pixzão, ou 327 à vista do Pix. Tá legal? Então, se você já está pensando no próximo concurso, porque já saiu alguns rumores que vai ficar igual a PM São Paulo, né? Todo ano vai ter alguma coisinha. Se você já está pensando em se preparar, adquira o nosso curso. Legal? Então, família, é isso aí. Deixamos também aqui, na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, tem as nossas redes sociais, nosso contato, né? Para você entrar em contato com a nossa equipe. E, cara, é isso aí. Vamos juntos. Domingão é o grande dia. Legal? Agora eu vou dar aquela descansada. E matemática é o quê, ó? Para passar. Enche isso aí de comentários, hein? De como essa revisão te ajudou. Show do milhão? Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.